Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, graças a Deus, hoje é 10 de novembro, né? Já fiz pra vocês deixar seu like, inscrever no canal, compartilhar, deixar seus comentários e muito obrigada por tudo, gente, por vocês que estão assistindo meus vídeos. Estamos passando no navio perdido. Nós estamos aqui no navio perdido, que é a missionária, tá? Deus abençoe a todos vocês, continua assistindo meus vídeos, deixando like, compartilhando, inscrevendo no canal e muito obrigado a todos vocês, tá gente? Um beijo a todos, que Jesus deram todas as bênçãos em vocês, tá? Pra quem assiste meus vídeos e pra quem não assiste, tá bom? Beijo a todos, tchau, tchau, vou vir aqui a câmera. Pronto. Foi lá na feira do Mira, passamos por lá, né? Poramos pegando a Evante. Aqui, aí, meu marido disse que aqui é a Evante. Tá um dia maravilhoso, tava maravilhoso e agora tá melhor ainda. Tá saindo solzinho, mas tá frio. Aqui em São Paulo tá pronto, bem bom. Pra mim, que Deus mandar, tá bom. Tava bem dobrado o tempo, isso é que nem é que sai sol hoje. Mas Deus sempre é maravilhoso, né? Deus abençoe a todos vocês, gente. Um bom domingo pra todos, uma boa segunda-feira, semana que vem, né? Muita saúde, paz. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, vamos ver. Barulho de vida aqui dentro do carro. Eu nem sei se Rita assiste meus vídeos. Manda ela saber compartilhar, né? Deixar o like, se inscrever no canal. Pra eu falar nela, eu vou falar com ela. Fico tão feliz quando eu posto o vídeo aqui. Meus seguidores, graças a Deus, Deus abençoe a eles. Compartilha. E assiste meus vídeos. Deixando o like. Nossa, bom demais. Fico muito feliz. Gente, você deixar comentário e... E deixar o joinha, deixar o like. O YouTube vai encomendar meus vídeos pra mais gente, tá gente? Porque nós estamos já na Brás de Abril. Já morei aqui nessa rua. Acho que tem vídeo aí que eu já falei que já morei. Que é já de Miriam. Na Brás de Abril. Já morei ali embaixo ali. Tem que ir no mercado que agora é açougue. Morei com meus pais. Mas aqui tem que estar feira. Ah, é que tem que parar lá em cima, né? Eu entendi que tem que parar, né? Quando não tinha casa por ali na missionária, não era pra formar uma casa aqui pra alugar. Muitos tempos atrás. Olha, esses barros de pé de árvore. Olha aqui também, ó. É que o pessoal está só na gente. Carraquem, São Paulo e barros de pé de árvore. Os pé de árvore com as caixas na estação no carro. Parece que não tem noção. Olha que planta bonita, gente, ó. Olha que lindo. Amo demais. Hoje dá pra eu fazer alguma coisinha. Filmar alguma coisinha aqui na feira pra vocês. Mais rapidinho. Eu vou passear. Não sei pra onde é que eu vou. Nossa, tá lotado de carro, gente, ó. Nossa, como é que tá lotado de carro. Acho que lá embaixo tem vaga. Quando eu estou entrando na rua assim, eu desço ali. Vou lá na loja. Deixa eu atirar aqui o cinto. Não vai descer na feira não, né? Não, né? Rapaz, aqui tá osso, hein? Deixa eu descer aqui. Então, gente, aqui é a ferona do Mira. Essa feira aqui é dez, viu? Essa feira aqui. Olha esse barulho. Olha, deixa eu pensar uma feira ali. Entendeu? Que é a ferona aqui do Mira. E eu aqui por cima. Eu vou ali na loja ali comprar. Ver um jogo de panela aqui. Eu vi tão barato. Aí eu vou ali ver. Que é uma lojinha, ó. Olha, amor, né? Essa feira aqui não dá nem de eu fazer. Fazer um vídeo aí, porque... Muito barulho. Eu tenho a Casa do Norte, compra aqui. Entendeu? Tem som ligado ali. Eu tenho que pausar o vídeo. Aqui a feira aqui, ó. Essa feira aqui, gente, é dez, viu? As banquinhas aqui. Feijão de corda. Tá? Quanta bacia de feijão, moço? Fala, não. Olha essas calças aqui. As bancas aqui de... De fruta, ó. De banquinha de fruta deles. Tá bom preço. Ó, manga. Ó, as bichas que eu amo, gente, ó. Corta barato o pedaço. O que é? O que é? O que é? O que é? Nove, manga, dez. Nove, manga, dez. R$10,00 a bachixi. Nove, manga, dez. Vamos embora, meu. Fada, R$10,00, ó. Acho que eu vou levar um quando eu vir. R$10,00. R$10,00. Dez, R$10,00. Bacia, R$10,00. Pesco. Ó, uva, R$10,00 a caixinha. Pesco, acho que é peixe. Pesco. Olha as magas, cinco por dez. Dez. Olha a fioideleiro. Capim. Olha aí que tá barato. Tá quanto, capim? Tá três. Capim, dois por cinco? Deixa eu vim cá de cima que eu vou ver o negócio ali. Ó, gente. Tô na feira do Mira. Ó, quatro mamão por dez. Tá um bom preço, gente. Ó, oito por dez. Aí eu quero ver se eu compro um milho com a minha neta. Bacia, R$5,00. Esse tá manjeira. Ó, cinco por dez. O milho, ó. Cinco por dez. O milho tá bonito, gente. Olha a bacia, R$5,00. Ó, tá linda a bacia. Quando eu vim lá de cima, eu vou levar um. Acho que tá fechada a pinhada, a loja. Olha. Dois mamão até, dois mamão até. Ó, dois mamão é dez. Vou ver, olha. Vamos levar barato, vamos levar barato mesmo. Mexerita. Dois, dez. Dois. Ai, deixa eu parar aqui. Deixa eu ver aqui. Portelão, dois reais. Três. Três. Ai. Olá. Vou aqui na loja, gente. Vou ver esse jogo de panela. Parece que é pequena, mas vou levar assim. Uma loja aqui, ó. Ah, tem isso. Ai, eu tô aqui na feira. A panela não é o que eu pensava, não. É 130 reais, 140. Não vou dar, não. Não, não, não. Já tá 60, tá 90. Um barracão. Pra um barracão. Ó. Um pedacinho tá aqui, ó. A manga. Ah, se tem... Pode passear de manga assim com ele, babá. É ele? Vai ser cruzado. Nada. Tá bem maduro.